E os últimos dias foram de conscientização de alunos em todo o país. O tema da semana Saúde na Escola, de 7 a 11 de março, foi também o combate ao mosquito Aedes. No Centro de Ensino Fundamental 7, em Sobradinho 2, mais de mil alunos receberam orientações de como eliminar o Aedes aegypti. Durante toda esta semana, os estudantes fizeram cartazes, criaram slogans para uma campanha de combate ao mosquito e fizeram um mutirão na escola, para recolher lixo e objetos que poderiam acumular água parada. Até produziram um informativo para levar aos pais. A região de Sobradinho 2 é uma das que mais teve casos de dengue no Distrito Federal. É importante combater o mosquito, por causa que ele já está fazendo muita maldade nesse mundo, já está deixando todo mundo doente. O aluno Ivo Natan, de 12 anos, está preocupado porque a mãe está grávida. Por isso, o cuidado e a atenção com possíveis focos do mosquito também acontecem em casa. Eu pego a garrafa e viro de cabeça para baixo, tiro a água e quando chove, como é de laje, eu pego e rabo e jogo lá para baixo e dentro de uma vala que tem tipo uma tampinha assim, para ir para baixo e vai para o esgoto. As atividades marcam o lançamento do programa Saúde na Escola. São mais de 18 milhões de alunos de 78 mil escolas de todo o país. A mobilização da comunidade escolar e de equipes de saúde da atenção básica deve ajudar a combater o mosquito. A Aedes aegypti tem mais de 4.700 municípios. O programa Saúde na Escola é uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde. Ele tem investimentos de 81 milhões de reais por ano e chega a 4.787 cidades. As ações são, por exemplo, de prevenção de doenças e promoção de atividades físicas. Para a coordenadora do programa, Michele Lessa, no caso do combate ao mosquito Aedes, os alunos ajudam a conscientizar a comunidade e levam as informações para as famílias. Os escolares têm um grande potencial em influenciar as famílias, em trabalhar a promoção da saúde junto às famílias. Então, nesse ano, estaríamos trabalhando tanto a parte de mobilizar para a retirada de espaços de criação do Aedes, das casas, quanto para a orientação mesmo das crianças e dos seus familiares na prevenção do Aedes aegypti.